Moro em Salvador, uns 30 anos, mais ou menos. Eu tive uma infância muito peculiar, em que eu perdi os dentes, os dentes da frente, muito cedo, de maneira que hoje eu não me lembro de mim com os dentes todos. Então, fui uma adolescente com bastante complexo de inferioridade, porque eu não tinha dentes. Para a minha situação, eu diria que traumatizante, traumatizada. O CIR veio me devolver muito de estabilidade. Eu encontrei o CIR pelas redes sociais, no Google, precisamente. Eu estava com vontade de refazer a parte dentária, que é bastante complicada. E olhando no histórico e nas avaliações de pacientes, de clientes, do CIR, eu vi o trabalho que era diferenciado. Eu estou me sentindo ótima. Estou sentindo muita amplitude interna, bucal, sem ter que a língua se chocar com algum elemento que esteja fora do lugar. Então, o doutor Aurélio é magnífico. Agora, eu tenho um sorriso CIR.